reais. Começa hoje na Galeria de Arte do SESI uma exposição que comemora os 50 anos de produção do artista Nelson Lerner. A repórter Fernanda Azevedo está no SESI São Paulo e nos traz outras informações. Fernando, o que o público verá nessa exposição? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Bom, tem muita coisa para ser vista. A Galeria do SESI fez uma coletânea bastante extensa desses 50 anos de trajetória, Nelson Lerner, que continua produzindo e aqui vai ver um pouquinho de cada fase da trajetória do artista desde o início, quando ele usava suportes tradicionais para fazer desenhos e pinturas, passando por uma fase em que ele passou a fazer mais obras interativas com o público e também instalações e depois uma fase de coletânea de objetos. A gente vai poder mostrar um pouquinho dessa exposição aqui, por exemplo, uma das obras mais interessantes de destaque aqui da exposição, ela se chama Paulista à Vista e ele usa dezenas de bonecos para nos mostrar que o mundo não se pauta por um único padrão. Um traço do trabalho do artista é a irreverência, o humor, para tratar de questões sérias e para fazer também críticas e por que não? E aí então a gente vai mostrar o que o público poderá ver somente nessa exposição, uma instalação inédita e ela está aqui na sala ao lado, vamos até lá, uma coleção, uma coletânea de cartões postais que o Nelson levou 15 anos para fazer e são 3 mil cartões, aproximadamente 3 mil cartões e tem esses adesivos com personagens infantis colados nele. Isso é inédito, o público vai ver pela primeira vez desse trabalho, dessa trajetória dele. Bom, e a exposição está na Galeria do SESI, aqui na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp, número 1313, de segunda a sábado até 6 de novembro. Gabriel. Obrigado, Fernanda, uma boa noite para você.